Música Olá parceiros do sistema de ensino poliagro, meu nome é Daniel Leite, gerente comercial e de relacionamento. Convido vocês para um dos momentos mais esperados do ano, o nosso encontro de liderança. Será um momento importante para estreitar nosso relacionamento, trocar ideias e ampliar o conhecimento sobre as soluções educacionais que oferecemos. Toda a equipe de relacionamento estará presente e pronta para ajudá-los em tudo que for necessário. Esperamos que este encontro seja uma grande oportunidade de interação entre as escolas e o time Poliedro. Aguardo vocês!